Equipe Tático Móvel, denúncia anônima a população ajudando o bairro Canaã. Eles apreenderam uma arma de fogo calibre .38, quatro munições intactas, droga e um telefone celular. Foi na rua Sinai, Luiz Carlos? Positivo. Fomos abordados por um cidadão, que havia um cidadão de vulgo Popai, que estava traficando nesse local. Foi montada uma operação, em caso de viatura, esse tático móvel. O local era de duas residências, da sua residência e da sua cunhada. Fomos abordados a primeira residência dele, não foi encontrado nada. Infelizmente, não tinha ninguém na residência da frente. Aguardamos um minutinho e tivemos que liberar o Popai. Ficamos esperando a outra residência, a esposa dele chegou, autorizou a gente a entrar. Logo na sala, a gente já encontrou uma maconha, aproximadamente 50 gramas de maconha. E, após lá, achamos a arma de fogo em cima do armário, numa bolsa. E ela falou que é do marido? Ela falou que não é da irmã dela, possivelmente do marido dela, do Popai. Bom, aí, no local mesmo, vocês não conseguiram encontrar ninguém e trouxeram o material para cá. Positivo. Voltamos à residência dele, né? Ele já tinha saído, já sabendo que poderíamos achar alguma coisa na residência da cunhada dele. Saiu. Bom, muito obrigada. Um trabalho rápido. Agora, o que chama a atenção é que a arma, olha só, a arma está sem nenhum problema. Não é raspada nem nada, mas alguém vai ter que responder por isso aqui, com certeza. Agora, será entregue na primeira delegacia de Uberlândia.